Olá pessoal do canal hoje, mais um vídeo pra vocês aqui do canal hoje, eu tô na casa da minha mãe, minha velhinha aqui, dá oi mãe Hoje a gente vai tá fazendo aqui gente, demonstrando o suco do processador, tá gente, esse suco aqui dá pra você Suco natural, tá, a gente vai tá mostrando pra vocês essa maquininha aqui pra quem quer comprar, tá na dúvida A gente vai tá fazendo a demonstração e eu vou ser sincera, a gente tá falando a minha opinião sincera referente a esse aparelho aqui de suco Eu tava tá mostrando pra vocês e espero que vocês gostem, tá, vamos lá mãe, vou mostrar Ó pessoal, aqui tem laranja, maçã e uma cenoura, a gente vai tá fazendo teste com a laranja A laranja, gente, é ideal você descascar ela e tirar também a semente pra ela não ficar amarga, tá A maçã é a mesma coisa, tirar a sementinha e a cenoura eu só descasquei, só dei uma raladinha nela mesmo, tá É, vamos lá gente Vou jogar a laranja Laranja, vamos ver Vamos ver se é bom mesmo Vai dar um co... Aí ó pessoal Ela pega bem o suco, né Pode pôr, vai pôr, vai pôr a maçã Olha, tá enchendo o copo já Ó gente, a cenoura, tá Ficou a cenoura Ó, uma cenoura inteira, tá vendo? Então ela pega bastante mesmo Aí pessoal, ela processou o suco, né, com a laranja, maçã e a cenoura, aquela cenoura só deu isso aqui ó Uma cenoura É, uma cenoura pequena Então assim gente, realmente ele é muito bom, né, dá pra fazer um suco natural Dependendo da laranja, se ela for bem docinha ou grande, dá pra fazer bastante suco É, agora tem que ver na questão da limpeza, né gente Aí a limpeza eu acho que já é meia chatinho Então esses bem na casa de vocês realmente compensa, tá? Mas pra você tá fazendo um suco natural Ela realmente, ela processa bem mesmo Vou tá abrindo aqui pra vocês verem Deixa eu só tirar o copo Como ficou o restante Olha gente, ó Depois suja mesmo Tá vendo? Mas vocês vão ter um suco natural Vai ter um suco natural, tá vendo? Ó Ó Pra vocês verem Então ela... Vale a pena com o caldinho É Você consegue um suco bem Ter bastante frutos só pra fazer, gente Sem açúcar, né? Sem açúcar Tá vendo, gente? Sem nada de açúcar aqui natural Muito bom, tá vendo? A laranja tava já docinha com a maçã E não fica nem uma pelotinha de nada, gente Realmente Não fica sujeira, não fica nada Não fica nada, né, Crotinha? Então aí fica a dica pra vocês Pra quem tá pensando em comprar A única questão que eu só acho, assim Um detalhe a desejar é de limpar, né? Mas limpeza a gente, nós doando de casa Mas tudo tem que limpar, né? Não tem como fugir disso É, isso aqui solta Isso aqui também solta, gente Pra vocês tá fazendo a limpeza Tá na travinha aqui, ó Tá? Aqui também solta, ó Dependendo, dá até pra vocês Fazer um bolo Tá? O bagaço aqui dá pra vocês fazer Reaproveitar, não jogar fora, viu? Então fica a dica pra vocês Pra quem gostar Deixa o like Comenta aí nos comentários E espero ter ajudado vocês Fica todo mundo com Deus